dicas de limpeza vou limpar a grade da escada todos esses detalhinhos vou estar usando o pano úmido e o ação clareadora tudo que é branco ele vai deixar mais branco daí você vem com o pano úmido e vem passando em toda grade nesses detalhes pequenininho onde é bem espaço bem pequenininho você coloca o pano bem no cantinho ela enfia assim vem limpando toda grade o pano úmido e o ao clareador as grades ficam limpinhas se você quiser tá usando um pincel também pode ser mas eu consigo assim fazer com o pano mesmo é que elas estão bem branquinho que eu já faço faxina aqui faz tempo então tá sempre branquinho mas caso ela esteja muito empoeirado você pode estar usando um pincel úmido e assim você vai limpando toda grade depois o corrimão vai ficando limpinho dicas de faxina com Vanessa Marques olha que limpinho que ficou tudo que é branco ele vai deixando mais branco você encontra no mercado E aí